Bom dia, bom dia! Chegamos aqui na Praia do Rio Grande. A gente decidiu fazer o percurso inverso nessas praias urbanas. Nós viemos aqui primeiro na ribeira e depois vamos parando, porque essa daqui é a mais distante. Se você tiver a pé, tem um ladeirãozinho, uma estava de carro, né? Então foi bem tranquilo pra gente subir. Por isso que nós preferimos vir primeiro nessa, mas depois voltar nas outras. Vou virar aqui pra vocês ver como é que é aqui, gente. Chegando aqui na Praia da Ribeira, ó, tem uns degrauzinhos. Aqui tem um rio de água doce, gente. Olha que beleza. Vamos passar ali pelas pedras. Com certeza essa água deve estar fria, hein? Tem estacionamento aqui em cima, onde você deixa o carro. Olha, tem uma passarela bem ali, mas eu acho que nós vamos olhar os pés mesmo. Quer passar pela passarela ou por aqui mesmo? Por aqui mesmo. Você aguenta, Lara, passar? Acho que não tem muita paciência, não. Olha como que a água é transparente. Tá quente, hein, gente? Muito quente mesmo. O mar tá agitadão, gente. Tem surfistas aqui, ó. Você viu um caranguejo? Você viu um caranguejo? Lara acabou de ver um caranguejo, gente. Olha o encontro, gente. O riozinho aqui, né? Com o mar. Olha que maravilhoso. Olha essa vista. Olha que maravilha. O que é isso? E voltando à Praia da Ribeira, encontra-se a Praia da Costa. Ela é uma praia pequena, não tem estrutura e nem água doce. Mas você pode estar acompanhando esse lindo visual dessa praia maravilhosa. Praia da Tireirica. O ponte de surf em Itacaré. Tem ondas fortes o ano todo. Associação de surf que toma conta do lugar e de organizações do evento com frequência. A praia tem pousadas e cabanas e conta também com a pista de skate. Mais uma opção para quem vem em Itacaré atrás de esportes radicais. Nessa praia há cobranças de aluguel de cadeira e de mesas. No caso, se você quiser passar um tempinho aqui com sua família, você vai ter que desembolsar um pouquinho. Eu não fiquei muito tempo nessa praia. Só parei um pouco mesmo pra gravar. Pra vocês terem noção de como é que é. Vocês podem observar também que não tem muita gente. Geralmente as pessoas que vai nessa praia são surfistas, entendeu? Que vai treinar, pegar umas ondinhas. Por isso que tem poucas pessoas aqui. Chegamos agora na praia do Rezende. O acesso à praia se faz por essa pequena trilha que sai da rua principal, onde é possível estacionar. Na praia reúne todos os dias praticantes de vários esportes e também tem uma pequena infraestrutura. Essas barraquinhas, elas vêm de várias bebidas e também alguns lanches. E aí eu vou mostrar pra vocês. Bem ali tem uma trilha. E a foto tá mostrando pra vocês. A live já tá brincando aqui, tranquila. Enquanto o pai dela tá ali assistindo. Assistir não. Assistindo ela, né? Na verdade eu vou virar aqui a câmera pra vocês dar uma olhada visual. E numa trilha que tem que vai pra outra praia. Olha só, gente. A trilha é muito fácil. Tem um caminho bem ali. Ai, o sol tá quente. Eu acho que é umas 11h30, gente. Eu acho, né? Eu vou ali na outra trilha só pra mostrar pra vocês. Eu acho que é a praia do Tiriricão, olha. Olha o vasão bravo. É, gente. É a praia do Tiriricão. Uma do lado da outra. Olha o solista. E eu vou fazer essa trilha rapidinho só pra vocês verem, tá? Como que é fácil o acesso. Olha o caminho aqui, o caminhinho. Eu vim pelas pedras. Vai lá, gente. Então, praia do Resende. Praia do Tiriricão. Essa da frente, Tiriricão. Praia da Tiriricão. Caminhinho fácil. Eu tô descalço. E pronto, gente. Essa aqui é a praia do Tiriricão. Como que é fácil. Vai pulando de um lugar ligado. E a de lá, na última ali, é a da Ribeira, onde nós estávamos. Olha o visual. E vamos voltar, né? Agora. E chegamos ao final desse vídeo. Até a próxima. Valeu! E aí